E aí, mano, ó, sou o mono, velho. Ih, tudo bem, cara? Sim. Tá jogando Free Fire, cara? Beleza, ó, toma aí, ó. Toma aí, cara. E aí, galera, tudo bem, mano? Ó, olha aí, galera, olha quem tá aí, mano, ó. Mono, velho. Olha aí, velho, mono do Little Nightmares, galera, ó. Melhor do que nada. Cara, uuuh, toma, mano, cara, ó. Mano, começamos bem, velho, começamos o tomo aqui, por exemplo, já, batendo aqui, ó. Mono com arma, galera, olha aí, cara, ó. Criança com arma, galera, pra que isso, né? Normal, isso é ver todo dia na rua, você tá passando aí. Caraca, o carro dela, mano, ó. Nossa. O Lili caiu em cima do carro, velho. Tá vivo ainda? Não sei. Nossa, hein, atirando em grana, você não pode, hein, ó. Vai me dar um real, cara. Acertou. Como é que eu... Tá travadinha, meio maroto aqui, calma. Calma, calma, calma. Vocês viram isso, galera, ó? Ó, o Mono com gás, galera, ó. O Mono tá com gás, cara. Para de zoar ele, galera. Você tá com gás, você tá com gás, ó. Meu Deus, cara. Toma aí, guarda. Pega a fuga aí, mano. Toma aí, policia. Toma aí, policia. Toma aí, policia. Caraca, mano, já viram isso, cara? Uma criança com arma. Não! Olha aí, galera, ó. Chegamos aí, mano. Ó, chegamos no mercado aqui e a polícia já tá ali, ó. Chegamos aqui. Falou, policia! Ali, mano, chegamos aqui, ó. Ô, meu Deus, polícia, chega, cara. Caraca, para de me seguir, mano. Você é retardado, por acaso? Invadir. O lugar desse aqui é o meu shopping, galera. Como vocês podem ver, bem humilde aqui. Tem bastante coisinhas e bebidas aqui também. Se você quiser, o nome do shopping, galera, é Monus Shops. Compre agora. Monus Shops. Nossa, que bosta. Olha isso aí, cara. Comece a ficar um deserto, galera. Já? Olha isso aí, cara. Comece a ficar um deserto, galera. E explodiu, ó. Caraca, mano. Olha isso aí, ó. Muitas arentas. Muitas arentas? Não existe essa palavra, muitas arentas. Acho que não existe, não, hein. Calma, 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 calma. É aqui que passa o trem, ó. Olha o trem, ó. Vem cá, vem cá. Vou passar o trem, ó. Vem, 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 polícia, vem. Nossa. Peraí, vamos subir aqui. Subimos no trem. Uau, subimos no trem, galera. Olha lá. Caraca, que da hora. Quero ver se aconteceu aqui agora, hein. Caraca, que da hora. Olha o subimos no trem. Tem um copo de erupina ali, ó. Subimos no trem. Desenadora, mano. Uhul. Olha que da hora, galera. Mono. Tem um trem. Polícia. Eu queria que a gente vá estaria fazendo isso. Eu quero subir aqui, ó. Isso não pode cair. Só isso. Dá pra subir aqui? Não. Ó, não cai não, mano. Não cai não. Ó. Caraca, que da hora, hein, mano. Tem, galera. A polícia vem ali, ó. Caraca, parece que ela sai da gente. Paroeste. Paroeste. Nossa. Meu Deus. Que susto. Sério. Agora, agora. Eu, eu, eu. Agora são. Esparo o ovo. Vamos pegar a bazuca, galera. Vou pegar a bazuca. Falou. Depois que eu vou pegar o lugar de fogo. Toma aí. Pula. Ó. Polícia, mano. Uhul. Olha o que isso aqui tá viajando aqui. Ótimo, né? Que da hora, mano. A gente tá num lugar bem estranho aqui, hein. Quase pulando o trem aqui, galera. Esse lugar é mais estranho. Ó. Caraca, que bizarro. O lugar é esse. Comei. Toma aí. Toma aí. Errou. Errou. Toma aí. Errou. Ah, ó o que isso aqui tá. Chega. O que isso não vem? Agora isso não vem. Ó. Pera, ó. Pera, ó. Agora ela saiu pra outro lugar. Vem pra cá pra tu ver. Não, 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 não. Nossa, o que aconteceu, velho? Não, não. Me quebrei. Nossa, agora já era. Calma aí. Preciso pegar o trem. Preciso ir pra escola. Sou só uma criança, mano. E aí, galera. Chegamos aqui, ó. Na barbearia. Será que dá pra... Chega aqui. Ô. Ué. Não dá pra entrar? Não, galera. Já entra lá uma barbearia que não dá pra entrar. Daí, ó. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Pronto. Mentira que não dá pra entrar, mano. E aí, galera, ó. Louco, mano. Ô, guais! Ô, guais! Ô, guais! Ô, guais! Galera, né? Não vou precisar. O primeiro vídeo ou você põe? Acho que foi o segundo vídeo de GTA conquista da história do meu canal, galera. Olha isso! Olha! Olha! Ah, é, parceiro! Está no meu herói! Toma aí, guarda! Olha isso! Caraca! Depois eu vou fazer uns dois juntos, galera. Simpsons e o Mono. Toma aí! Toma aí! Toma aí! Toma aí, viu? Como é que pode? Eu dei uma pra ver as pessoas daqui, mano. Subiram, mano. E engraçado é que todo lugar que eu vou... Eu estou apertando o negócio de armas que se chama de... Mas não é não. Eu consigo pegar uma arma, cara. Não é possível. Ah, ele muda. Depois quando eu volto, ele volta. Não, não. Volta. Ah, ele ficou com gás. Da hora, da hora. Toma aí! Vai passar? Acertei! Oh, gás! Nossa, cara, não. É o bichão mesmo, hein, doido. Que pena que a gente não vai conseguir fazer... O negócio do gás, né? Ó. Vamos fazer a capinha ali, galera. O bagulho aqui, vamos ver, galera. Ei, caraca! Calma aí, galera. Vamos lá. Vamos lá que eu vou fazer, ó. Vou pular, mano. Isso aqui é pra bunda, galera. Está dando merda? O bagulho já deve ter fogo isás. Vai durar? Ó, agora, ó. Ô, 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 ô. Nossa! Caraca, que da hora! Nossa, sobe mesmo. Cadê a minha moto? Não é o que ela caiu lá embaixo, né? É, ela caiu... Caraca, tem um Ferrari ali, parece? Não, o Ferrari não, né? Nem entendo o que ele quer. Uou! Vambora, galera, ó. E aí, mulher, e aí, mulher! Caraca, sério que eu fiz isso, mano? Aí, ó, toma aí, policial! Toma, cara, que esfora um. Coisa, aí, ó, tomou. Toma aí. E eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, meu Deus! Explodindo tudo, cara. Se vocês gostaram, deixa o like, galera. Olha isso aí, ó, a capinha do vídeo, galera, ó. A capinha do vídeo, ó. Vamos com o gás, ó. É a hora, hein? Então, se vocês gostaram, deixa o like. Tchau! Toma um helicóptero! Toma um helicóptero! Tchau! 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 Tchau!